Bom dia, bom dia mesmo gente, são cinco e pouco da manhã, nem cinco e meia e hoje eu vou fazer aquele tão temido exame da curva glicêmica sim gente, as pessoas falam tanto desse exame que realmente a gente fica com medo né então, nada mais justo do que levar vocês comigo pra eu dar minha opinião sincera né, porque aqui sinceridade impera né e eu tô realmente preocupada porque assim, dizem que o líquido é muito doce e eu na gravidez enjoei de doce né, então acho que essa é a minha maior preocupação mas eu sou forte, não desisto nunca então vamos lá comigo nossa, tô morrendo de sono, mas tem que né, porque na sequência eu vou fazer o ultrassom também, do coraçãozinho do bebê então hoje é dia de muita coisa, muita novidade quando eu chegar quero ver o que eu faço aqui então fica aqui comigo, vamos nesse vlog aí do dia a dia misturando um pouquinho né, essas coisas da gravidez que a gente tem que fazer e esse laboratório eu não fui ainda nessa gestação já usei ele outras vezes mas eu não sei se eu posso filmar lá não sei as oportunidades que der eu mostro pra vocês principalmente o ultrassom né, queria mostrar o finalzinho pra vocês verem a carinha do Arthur, como que ele tá mas, bora lá e mais esse vlog, já se inscreve no canal ativa o sininho hein, pra você receber todas as notificações acompanha no Instagram, deixa o like do amor e vem comigo em mais um dia Chegamos Estou aqui com as minhas duas companheiras a que não me larga e a outra que não me larga de jeito nenhum tô aqui esperando já pedia sem e vamos aguardar Bom gente, chegou a hora de tomar esse negocinho aqui é cheiroso vamos lá né, falou que eu aconselho a tomar rapidinho pra... porque é doce, deixa eu ver é doce já foi metade mas não é tudo aquilo que as pessoas falam não, tá é doce tem gosto de groselha vou botar só um pouquinho é doce a gente tomei tudo agora eu vou esperar duas horas tem que fazer um exame daqui uma hora e depois mais um daqui uma hora e eu vou falar com vocês, tá bom? Bom gente, eu já fiz o exame aí tô com acesso aqui ó aí daqui uma hora ela vai tirar sangue de novo e depois de duas horas aí tô numa salinha aqui esperando vai sobreviver gente o líquido só é ruim na hora depois normal então deixa eu esperar as minhas duas horas bom gente, cheguei do exame então vou contar pra vocês da maneira mais sincera o que eu achei né do exame da curva glicêmica eu confesso pra vocês que eu tava muito apreensiva né eu acho que eu falei de manhã pra vocês por quê? porque nessa gestação gente eu enjoei completamente de doce né nos quatro, cinco primeiros meses eu não conseguia comer nada doce nada, nada assim tipo eu não chupava nem bala porque aí eu passava mal sabe e agora sim agora eu voltei a comer alguma coisinha doce mas assim tipo são pedacinhos sabe vou comer um bolo eu como um pedacinho eu acho que foi isso que me ajudou bastante a não ter engordado né então falar nisso eu preciso fazer pra vocês um vídeo de como tá a gestação porque eu acabei não conseguindo fazer diário de gestação mas enfim se vocês quiserem um resumão deixa aqui nos comentários que eu faço com certeza pra vocês então a princípio a minha maior preocupação era essa ter que ingerir aquele líquido né que todo mundo falava que era doce muito doce e de fato é e passar mal né eu sou muito resistente gente eu não sou frescurenta a moça até perguntou pra mim você tá sentindo alguma coisa assim da gravidez tal eu falei olha eu não sinto nada de verdade assim nos quatro primeiros meses eu passei muito mal agora hoje em dia gente só tem dias que realmente eu não tô bem que é natural né mas voltando pro exame tá virando já um diário de gestação né realmente o líquido é muito doce o meu foi no sabor limão tava geladinho eu mostrei pra vocês e assim gente é é muito doce é um doce que chega a ter sabor de groselha acho que chega a ser mais doce que groselha e é só que assim é muito tranquilo de tomar então assim acho que é muito psicológico né porque se você ficar eu vou passar mal ficar com frescura você passa mal passa mesmo então você tem que sabe encher o peito e falar vou tomar e aí a minha maior dificuldade foi no último gole quando faltava um tanto assim que parece que travou sabe assim eu não ia vomitar nem nada mas travou parece que não ia descer mais nada aí eu dei aquele gole e dá coragem mas é incrível que depois que você toma dali alguns segundinhos não fica aquela coisa rançosa não melhora tá melhora e outra você tem que baratinar né gente não ficar pensando ai vou vomitar nada disso o segredo desse exame é você não ir com frescura se você ficar ai você passa mal entendeu aí antes disso a moça tirou o sangue antes de eu tomar o líquido ela tirou o sangue ai eu tomei fui pra uma salinha né com um sofá super confortável maravilhoso com televisão ai deitei né fiquei lá reclinada ai depois de uma hora que você toma o líquido ela vem e tira de novo você fica com o acessozinho né já até tirei o o negocinho que tava e ai você fica com o acesso ela vem te chama né você tá dormindo lógico né no conforto daquele ai ela vai e tira sangue de novo ai depois de uma hora que ela tirou esse sangue ela vai e tira sangue de novo quer dizer não fica furando né fica com o acessozinho tira dois potinhos assim bem pouquinho e super tranquilo gente ai tira o acesso eu achei que eu ia tá morrendo de fome mas tipo saí de lá de boa e comi um lanche né porque o laboratório que eu fui eles tem uma cafeteria e ai eles dão um voucherzinho pra você comer eu fui no laboratório Del Boni então se alguém quiser se interessar né eu gostei bastante e ai eu comi tudo certo hoje eu tinha também marcado um exame de cardiotoco fetal que é um exame específico do coração do bebê então assim é um ultrassom só que é só do coraçãozinho então vai ver todas as artérias se tem tem uns buraquinhos lá que só fecha quando nasce a mulher explicou e eu não entendo muito né é o batimento a pulsação do sangue então eu tinha esse exame então saindo de lá eu já fiz esse exame também foi um exame bem demoradinho foi de meia hora a quarenta minutos aí pra fazer bem específico não pode entrar com o celular você tem que desligar o celular filmar tirar foto nem pensar então nem deu pra mostrar pra vocês e pra glória de Deus graças a Deus o coraçãozinho do Arthur tá a todo vapor ela achou até assim ela falou poxa esse menino não para todo ultrassom que eu vou fazer eles reclamam eu falo esse menino não para mas pensa eu tinha tomado a glicose lá o negócio doce fui fazer ultrassom não tinha como ele parar né e graças a Deus tá tudo bem com o coraçãozinho dele pra quem vai me perguntar eu estou de 29 semanas né de 7 meses e estamos aí gente graças a Deus tá tudo bem com ele tá tudo bem comigo o exame foi muito tranquilo né que nem falei pra vocês se eu puder dar um toque de amiga se alguém chegar na rua e falar assim o que você diria eu vou dizer assim olha realmente não é muito agradável né o sabor não é legal e tal mas vai com fé sabe assim vai com força não fica fazendo corpo mole sabe e você vê grávida lá que fica sabe eu sei que cada pessoa age de um jeito mas eu acho que é muito mais aqui do que na garganta sabe eu acho que é muito mais você ir com determinação eu não vou vomitar eu não vou passar mal e eu não vou apagar mico aqui entendeu e é isso tá eu vou continuar esse vlog porque provavelmente ficou minúsculo né agora eu cheguei já são meio dia e oito né demorou bastante principalmente por conta do outro exame é um pouquinho distante da minha casa e eu vou descansar um pouquinho né vamos almoçar vou descansar um pouquinho e mais tarde eu volto pra gente conversar mais um pouquinho tá bom fica aí e já se inscreve no canal hein amiga já se inscreve porque vocês viram né aqui ó é novidade toda hora né então fica aqui com a gente boa tarde a pessoa já descansou gente são 3 horas da tarde eu dormi viu capotei e eu tenho uma companheira hoje ó gente olha a Alice a Alice dela ó gente as minhas bonecas tem um problema elas são de olho azul tem fran de loira eu não sou loira eu já falei pra ela que puxou o pai imaginário das bonecas aí agora eu vou fazer um um leite com morango pra eu tomar ela não quer e vou sentar aqui um pouquinho pra assistir um filme com ela entrou no Netflix convenção das bruxas quem é da minha idade vai lembrar desse filme né gente na nossa época eu nem vi que tinha entrado na Netflix então eu vou assistir com ela vou fazer um leite com morango e vai ser assim minha tarde gente porque essa semana como eu postei vídeo todo dia na semana passada eu tô bem corrida assim sabe gravando, editando aparecida então eu quero tirar hoje pra ficar mais tranquilinha e hoje a noite eu ainda vou pra igreja então eu vou ficar só fazendo algumas besteirinhas ali tem umas coisinhas que eu vou filmar o os últimas coisinhas que eu comprei pro Arthur não as últimas coisas que eu vou comprar as últimas coisas que a gente comprou com uma dica de loja super legal que provavelmente vocês já assistiram é, já assistiram esse vídeo quem não assistiu eu vou deixar eu sempre deixo os links aí gente dos vídeos atuais e agora eu vou lá fazer meu leitinho com morango e daqui a pouco eu volto falar com vocês bom, fiz duas bolachinhas aqui de água e sal com margarina e um copinho básico de vitamina de morango e agora eu vou lá assistir um pouquinho de filme com a Karina quando seu pai era pequeno como você e morávamos aqui na Noruega contei-lhe tudo sobre bruxas também para que ficasse sempre atento o mais importante a saber sobre bruxas é isto agora escute com muito cuidado bruxas de verdade se vestem com roupas com luz e parede bom pessoal acabamos de assistir ao filme tão gostoso assistir filme que a gente assistia na infância né que parece que dá uma nostalgia né e o que eu vou fazer agora eu vou tomar banho vamos jantar e eu vou pra igreja nossa eu tô com uma carinha né mas é porque eu tô cansada mesmo tô com muita dor na lombar gente não sei se é porque eu andei bastante e eu fiquei deitada aqui no sofá com a Karina mas o compromisso nos chama eu vou encerrar esse vlog por aqui é eu não mostrei a minha intenção eu fiz tantos planos ontem eu falei não vou chegar em casa amanhã eu vou fazer isso vou fazer aquilo nada gente cheguei tão cansado sabe uma dor assim na lombar eu falei quer saber eu vou que tá e aí amanhã eu pego firme né que aí amanhã eu quero ver se eu gravo uns três vídeos porque eu estou amando voltar a trabalhar né voltar a postar assim pra vocês eu tenho sentido esse carinho de vocês aí do outro lado então pra mim tem sido muito importante gente cada comentário que vocês deixam aqui assim falando poxa que legal vídeo novo eu fico tão feliz porque assim a gente se dedica mesmo sabe tirar dias pra gravar horas pra editar esses dias mesmo eu fiquei três horas pra editar um vídeo de repente teve um pico de energia aí eu perdi eu tive que reeditar mas eu falei não vou desistir e é assim que acontece entendeu mas é isso tá bom espero que vocês tenham gostado é de eu compartilhar essa dúvida né que muitas mamães têm muita gente eu realmente tinha eu procurei vários vídeos pra me inspirar pra eu poder ter certeza poxa é ruim mesmo não é então aqui eu deixei a minha opinião sincerona pra vocês de que o exame é tranquilo mas você tem que ter firmeza né tá bom se inscrevam no canal deixa o like do amor acompanha no instagram gente porque bem antes de vir as novidades aqui pro canal geralmente eu posso lá no instagram tá bom fiquem com deus um beijo enorme no coração de vocês e até a próxima tchau 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 tchau